Oi gente, muito bom dia, vocês já estão vendo imagens da liberdade, vocês já estão vendo imagens do Freedom, que é um sucesso, já é um sucesso, em uma hora e 29 minutos de comercialização, as unidades foram vendidas, eu estou aqui com o Eduardo Cury, que é o diretor-geral da Concreto Imóveis, para falar para a gente desse sucesso e de muitos tantos outros, inclusive novidades que vêm por aí, bom dia. Bom dia, pois é, o Freedom foi uma surpresa, uma grata surpresa, nós sabíamos que ia ser um sucesso, que ia vender bem, já sabíamos disso, porém nós tivemos uma surpresa, os clientes assimilaram toda a nossa conversa, o produto, a nossa explicação, a área, o localização, as condições, a segurança, que é comprar um TAC, o pessoal aqui de Jaú e da região, a região já está acostumando com isso, tudo entregue antes do prazo, 100%, garantia sempre perfeita, e isso está nos dando cada vez mais clientes fiéis, e hoje aqui, o que nós tivemos foi isso, os clientes que já são do TAC, chegaram cedo, bem cedo, tem gente que chegou ontem, mandou alguém ficar na fila e compraram, e a surpresa foi que compraram mais de um, então acabou rápido, porque clientes que vieram aqui falaram, não, eu quero mais, eu já tenho dois, o outro tem em Bauru, ou teve gente que tinha em lençóis de Botucatu, e a de Jaú, comprou lá também, e acabou adquirindo dois, três, clientes compraram seis unidades, e aí acabou rápido, infelizmente, são 120 apartamentos que foram bem rápido, e é isso, e agora nós já estamos, para os clientes que infelizmente não conseguiram comprar, que vieram aqui, nós já estamos conversando com eles, já estamos com eles todos cadastrados, todos os 260 clientes que fizeram as suas pastas, não vieram todos aqui, é claro, vão chegar durante o dia, nós já estamos comunicando extra-oficialmente, já conversei com o pessoal da TAC, com o Rodrigo, que é o diretor de expansão e comercial da TAC, agora há pouco, e nós já temos uma área aqui em Jaú, já adquirida, já comprada, e nós já estamos, íamos fazer um projeto lá um pouquinho diferente, mas a área ela é suficiente para fazer dois projetos, então nós já estamos tentando alterar o projeto para um outro Freedom, Jaú, um outro Freedom e talvez vai ter um de um e dois quartos, nós vamos pesquisar melhor, mas esses clientes que vieram aqui, que fizeram suas fichas, vão ser os primeiros a serem contactados nesse novo empreendimento que já está com a área comprada, é bem próximo aqui, e a gente quer atendê-los, e esse é o nosso negócio, atender os clientes, eles são os verdadeiros precursores de tudo isso, e a gente quer uma política da TAC, é fazer tudo o possível para que esse cliente tenha todos os seus desejos, todos os seus anseios concretizados, não, e deixar de falar que o empreendimento, que o imóvel, ou como esse, ou outros, é um sonho, não, é uma necessidade, é uma realidade, então é realidade, imóvel não é sonho, na TAC e na concreta imóveis, imóvel é uma realidade que é muito simples e muito fácil de ser adquirida, tá, é isso que a gente quer cada vez mais divulgar, muito melhor, muito mais fácil do que comprar um carro ou outra coisa qualquer, nós temos a receita, temos a tradição de mais de 35 anos nisso, e a gente sabe como fazer, e sempre vai dar muito certo para o cliente, podem ter certeza, tá, muito obrigado pela oportunidade, um sucesso, a gente já sabia, mas foi a surpresa na velocidade com que os clientes responderam. Muito obrigado, agradeço a todos. Viu, eu agradeço o senhor, porque na mesma velocidade que os clientes esgotaram todos os apartamentos, o senhor já correu atrás para não deixar na mão os outros clientes que também querem adquirir o seu apartamento em um Frido, então vem novidade por aí, isso que é bom. É, na verdade, pois é, nós já tínhamos essa área já adquirida recentemente, essa semana praticamente, e era uma área que nós, bem próximo aqui, que nós inclusive temos um outro empreendimento do lado já, próximo, né, e ela já estava no jeito, só que o projeto dela era um outro projeto, né, para duas torres. Agora nós vamos alinhar para que seja um projeto para atender esses clientes que não foram atendidos. É assim, é, esses clientes que vieram aqui, nós temos que respeitá-los, nós temos que fazer de tudo para esse pessoal não sair daqui frustrados. Eles vieram aqui e nós precisamos dar um jeito de atender, porque é uma questão de, sei lá, mas não é questão comercial, é uma questão de função, é uma questão profissional. Para manter a credibilidade que a Concreto tem em Jaú, em Botucatu, em Lençóis, na região toda, em Bauru, é fazer isso, é atender o cliente como o cliente sempre precisa, é o que a Concreto faz através dos empreendimentos da TAC, por exemplo, como é o caso do Freedom que a gente está mostrando hoje. Muito obrigado e parabéns, Eduardo. Eu que agradeço, novamente. Só lembrando para você que o Freedom Lucas vai colocar imagens aqui em Jaú, já é um sucesso porque teve todas as suas unidades comercializadas e eu vou contar para você que mais uma vez a Concreto e a TAC, essa parceria foi sensacional e mais um momento especial para o mercado imobiliário de Jaú. A construtora TAC, RRV e a Concreto Imóveis, que lançaram o Freedom Residence, que já sabemos de antemão que em breve vai ter um novo. É um empreendimento incrível, diferenciado, que conquistou os clientes em cada detalhe, viu? Porque ele é um projeto inovador, com conceito estúdio, inspirado pela busca de mais qualidade de vida, praticidade, equilíbrio, crescimento profissional e sustentabilidade com novos olhares e detalhes de uma forma diferente de tudo que você já viu. O Freedom é um empreendimento completo, com uma localização incrível para você que busca mais tempo para viver, que é o que realmente importa. O Freedom Residence fica aqui na rua Rolando D'Amico, esquina com a rua Luiz Paiva, numa localização excelente. Você está vendo aí nas imagens toda essa região que tem os melhores prédios residenciais de Jaú aqui na região do Jaú Shopping. São 14 andares, elevadores, área de lazer, cinco modelos de apartamento para o pessoal que fez a sua compra. Além disso, tem bicicletário, tem placa fotovoltaica, tem sistema de captação de água da chuva, inclusive, tem carregamento para carro elétrico no estacionamento e muitas outras coisas. O Freedom Residence da TAC, RRV, é um empreendimento completo que surpreendeu e superou as expectativas de todos. Inclusive, tem muita gente que comprou o Freedom para fazer dele um apartamento Airbnb, que falta muito em Jaú, muita gente procura e a partir de agora vai passar a ter também. Esse foi o Freedom. Em uma hora e meia de lançamento, como disse o seu Eduardo, a gente chegou ontem para comprar. Em uma hora e meia, todas as unidades vendidas desse prédio. E não tem jeito, né? Qualquer parceria que envolva a TAC com a Concreto Imóveis é garantia de sucesso, é garantia de certeza da entrega do imóvel para você, não importa onde ele esteja. Você de Botucatu, você de São Manuel, você de Lençóis Paulista, você de Bauru, fique tranquilo, porque você também pode contar com a TAC, com a Concreto Imóveis na sua cidade. Quer investir? Quer morar no lugar dos seus sonhos? É só procurar a Concreto, porque a TAC Construtora pode ter certeza, faz. E a gente mostrou para você que muitos jaoenses e pessoas da região fizeram a escolha, mais uma vez certa, optando por essa parceria TAC, Concreto Imóveis. Em breve, a gente volta contando, mostrando mais entregas, mais lançamentos, porque vem novidade por aí. O jaoense quer, o investidor da região quer e JAU necessita dessa expansão imobiliária. E a TAC, junto com a Concreto Imóveis, estão à disposição para realizar o seu sonho. Pode contar com a Concreto, pode contar com a TAC, que hoje já entregaram um novo prédio residencial para a JAU. Isso que é sucesso. Uma hora e 29 minutos, todos os apartamentos vendidos. Sejam bem-vindos a um novo conceito de vida. Essa é a parceria TAC, Concreto Imóveis em JAU. Bom final de semana. E precisou? Fale com a Concreto Imóveis.